Mas agora, dê uma olhada nisso. Deixa eu ver. Não, menino, essa é daquela linha fantástica, mais que confortável, da Pontal. Ó, olha. Que sapato molinho, ó, parece que tá descalço. E você viu que tem a fiverinha em cima? Não, olha o charme dele, ó. Não é lindo? Lindo e confortável. Eu adorei. É Pontal. Olha que chique. E vai cá, eu nem combinei com você, você viu o meu? Não viu, você também é lindo. Olha só, Cris, deixa eu te mostrar aqui. Você viu que tem uma camurça aqui, Cátia? Dá uma olhada. Ah, e aqui do lado tem uma camurça, ó. Um efeito diferente, né? Delícia ficar bem com jeans, como eu tô usando, ficar bem com calça branca, ficar bem com bermuda branca, ficar bem com tudo. E sabe por que fica melhor ainda? Porque é da Pontal. E tem outra coisa. O quê? O preço. Quanto, quanto? Você não vai acreditar. Quanto? 59,99. Esse seu tênis, 59,99, só isso? Só isso. Mas eu posso pagar em 10 vezes fixas no cartão Pontal? É bom você falar isso, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar esse cartão aqui, porque ele tá sendo o maior sucesso. Se você tem outros cartões de crédito, não tem o menor problema. Mas sabe o que você faz? Você pega o seu RG, o seu CPF, passa em qualquer uma loja Pontal e faça um cartão só pra você comprar os seus sapatos na Pontal. Que coisa é melhor? E olha só, e aí 10 vezes fixas. Não, e ó, você viu o preço desse tênis? E os sapatos todos na Pontal são além de muito confortáveis, viu? Meu, ó. Gente, onde você vê um sapato desse? Parece que você tá descalça. Olha que eu ando nesse estúdio, hein? Olha, e fica tão bonito, e um saltinho gostoso, tá vendo? E vê que você botou com saia longa, você pode botar com calçadinha, você pode botar com tudo. Eu adoro isso. Agora quer ver, ó. A Vanessa vai entrar com um sapato que também é mais ou menos o mesmo estilo que a gente pode usar com tudo, né? Com tudo. Eu sempre costumo, eu repito sempre isso aqui pra você, que quando a gente faz as nossas pesquisas, a gente meio que adivinha o que a consumidora tem no armário, pra que facilite a vida dela. Pra combinar tudo, né? A mulher Pontal é uma mulher que trabalha fora, entendeu? É uma dona de casa, é uma mulher que tem milhões de atividades. Então, assim, um sapato desse, você... Olha, no caso a gente botou uma calça, vai mais ou menos pro marrom com ela, com uma camisa estampada. E olha que lindo esses detalhes da frente, cara. Mas é engraçado, porque o sapato, ele é um tom rosado. Mas ele também, com a calça mais escura, parece que ele realça ainda mais, né? Isso, levanta o teu visual, entendeu? E você consegue usar ele com uma saia, com uma saia longa, com um vestido longo. Fica lindo, né? E essa bolsa, olha que linda, gente. Dá uma olhada. E um tamanho bom, porque ela não é nem muito grande, nem pequena, né? Não, é um tamanho mediano, que assim, mulher adora colocar muita coisa dentro da bolsa. E você sabe o que eu descobri, depois que eu comecei a trabalhar muito com mulher? Que mulher adora levar uma sombrinha dentro da bolsa, gente. Mas, claro, a gente nunca sabe em São Paulo o que vai acontecer com o tempo. Então, ali cabe a sua sombrinha bonitinha, porque as sombrinhas femininas são pequenininhas, né? Você vai achatando, então cabe a tua sombrinha. Cabe direitinho. E olha o cinto, porque os cintos a gente também encontra na Pontal dos mais variados modelos para todo estilo de mulher também. Homens, claro que também tem cintos muito legais. E se você não tiver tempo de ir à loja, você pode comprar pelo site. É só você acessar o www.pontal.com.br. E tem mais uma novidade. Qual é? Se você chegou o sapato na tua casa, de repente você não gostou, ou não era aquele que você queria, você pode fazer a primeira troca gratuitamente. Não tem o menor problema. É, que as pessoas estão perguntando muito isso. E se eu comprar e de repente... Mas, gente, posso ser sincero? Eu já comprei, você sabe, muitos sapatos pelo site da Pontal. E a foto é tão certinha, tão perfeita, que não tem como chegar algo diferente não. Exatamente. É muito legal. Obrigada. Viu, Vanessa? O Cláudio, por favor. Cláudio. Esse tênis é novo, não é não? É, esse é lançamento. Porque a gente tá falando, como a gente tá na última semana da liquidação, entendeu? E a gente tá fazendo. A gente também quer trazer um pouquinho de novidade pra você, assim. E esse é um lançamento novício, acabou de chegar. Olha só as combinações. E de uma grande marca. Com o melhor preço, é sempre na ponta. Sempre lembrando que a gente tem todas as marcas de tênis. E dá uma olhada nessa combinação, que linda. Uma calça gente ficou bonita, mas já começou com uma bermuda de sarja, também fica legal, né? Ou com uma calça de sarja. Ou com uma calça de sarja. E também se você colocar com uma calça de alfaiataria e com uma camisa, também fica muito legal. Dá um tênis pra você ir pra uma balada, tranquilamente. Tipo, essa camisa que você tá, fica bonito, não fica? Fica lindo. Se eu colocar a camisa lá nele, nessa calça jeans, entendeu? Vai ficar um luxo. Um luxo. Ou se de repente eu pegar o tênis dele, colocar no pé. E jogar aqui. Vai ficar lindo. Fica um luxo. Vamos lá perto dele, quer ver só? Vai lá, vai lá perto dele, pra gente ver o visual como fica. Dá aqui pra ficar na velha direito, olha só. Ó. Ó lá. Olha como combinaria perfeitamente. É só você, olha aí, ó. Com uma camisa branca lisa, já ficaria perfeito. Com uma calça jeans, num tom mais claro. Dá pra jogar com muita cor, né? Com muita coisa. Muito legal. Obrigada, Cláudio. A Lizza, agora. Deixa eu passar aqui. Pode ficar lá de cá? Pode, não tem problema. Ah, e esse tênis também é muito legal, porque ele é, além de confortável, é seguro, porque esse amortecedor, a gente pode fazer qualquer tipo de atividade. Isso, a gente fez um look dela, assim, sabe assim, eu tô indo, fui almoçar no shopping, entendeu? E, de repente, se ela chega, sai do shopping, troca a camiseta, põe uma regata, ela pode ir pra academia. Ah, e pode estar bem segura também. Bem tranquilinha. E tem uma novidade, assim, fantástica desse tênis pra você. Que novidade? Você não vai acreditar. Entendeu? É o tênis com amortecedor, com tudo. Sabe quanto custa? 189,90. Errou. Errei longe? Não posso dizer. Quanto é? Se você acertar, eu te dou ele de presente. Ah, mas eu não vou acertar. É, 110 reais. Não. 80. Não, caixa, não passa. Quanto que é? 59,99. 59,99? Exatamente. Nem eu que sou cara de pau ia falar um preço desse. Olha só. E olha que lindo. Gente, que barato. O amortecedorzinho dele, nessas folhas, olha que bacana. 59,99. Exato. Pode isso. Obrigada, Alitza. Lembrando que essa semana ainda tá na semana, não, no mês de liquidação da Pontal. Acesse o site e você vai conhecer algumas peças também. Agora, a Anne. Ah, e esse é lindo também, né? Esse modelo tinha uma pelinha. Isso, é bom que você falou, esse modelo de rasteirinha, ela fecha mais em cima, né? Que linda. Que prende bem o pé, entendeu? Lindíssima, mas você... E sabe que rasteirinha é uma coisa que você usa o ano todo? Mas tem muita mulher que fala assim, ah, eu gosto de rasteirinha, mas se tivesse um pouquinhozinho de salto, e essa é a ideal, ó. Isso, tem um saltinho assim. De dois centímetros, mais ou menos. Olha lá, olha a traseira dele, que linda. Bonito, né? Bonitinho. E tem, assim, um outro atrativo que é melhor ainda. O preço é? É. É quanto? É, você não vai acreditar. Não vou, não vou mesmo, tenho uma certeza na vida. Tá? R$29,99. R$29,99? R$29,99. Mais barato que um almoço. Aqui na Paulista é americana, mas é mesmo. Então, senhora, fica uma... Que barato. Olha, uma sugestão é... Sabe o que às vezes é importante? Assim, às vezes você chega o aniversário de última hora e você não sabe o que dá. Ah, mas aí vai pra contar o que você acha. Você vai pra contar. Ou às vezes você aproveita a promoção. A promoção já compra, né? Já compra, já deixa guardadinho. Linda. Olha só. Agora a bolsa também eu achei maravilhosa, ó. Você viu essa combinação de cores? E com as ferragens diferentes, os detalhes ali de zíper, né? Muito menos. Olha só. Parabéns. E é um tamanho mediano também, que vai com tudo, hein? Muito legal. Obrigada, Anny. A Dani agora, uma sapatilha também, e acho que a estampa de bicho veio e não sai nunca mais, né? Não sai nunca mais. Porque sabe o que acontece com a estampa de bicho? Ela dá uma levantada no teu visual, ela quebra aquela coisa mais sobra, entendeu? E assim, e não tem uma mulher que não goste de uma estampa de bicho. Mas essa ficou muito chique, elegante também, né? E você viu que a gente puxou o fundo da estampa e fizemos um lacinho preto em cima pra poder dar um diferencial. Espera, deixa eu tirar só esse papel que tá aqui, que tá me incomodando desse diacho, desse papel. Parece que eu só vejo o papel. Olha lá. Olha só que linda. Tá, mulher? Ô, linda. Agora, a bolsa eu também gostei, porque ela já é num outro formato mais tradicional pra mulher que é tradicional, ou pra mulher que muitas vezes é uma executiva. Exatamente. Olha lá. E eu acho que ela tem, como você colocou aqui uma frase... A bolsa, gente. Como você colocou uma frase aqui, é na bolsa de mulher? Mulher rica. Não tem como, né? Executiva e rica, poderosa. Olha só que linda. Olha que linda. E o cintinho também, porque ele tem um detalhe numa outra cor, parece um tom rosê. Isso, é desfaça. Mulher sempre acha que tá gordinha, né? É verdade. Quando você dá uma marcada na cintura, depende do jeito que você coloca, você afunila. É lindo esse sinto, hein? Muito bonito. Obrigada, Dani. Agora, a Kelly, num outro tênis maravilhoso. Olha só. Esse a passear pra você caminhar bastante é uma delícia, né? Isso. Sabe assim, sair pra fazer compra, vou pro supermercado, supermercado, vou comprar, vou buscar filho na escola, entendeu? Ou vou pra um trabalho. Se você tem um trabalho um pouco mais descontraído, é um tênis ideal. E olha, confortável e precinho pontal, que a gente sabe, pagando com cartão pontal em 10 vezes fixa. As pessoas adoram perguntar, como é que eu faço fazer o cartão pontal? É, muito fácil. Então, é muito fácil. Olha aqui, ó. Mostra que você leva o seu CPF, seu RG, todo mundo entra com ele no bolso. Não tem como. Não é fácil. Você passa em qualquer uma da loja da pontal, você faz esse cartão aqui em 10 minutinhos e você já pode comprar no mesmo dia. Pode. Que coisa melhor. Na mesma hora, né? Na hora. Entendeu? E você vai pagar em 10 vezes fixas. E aí vai comprar essas peças e outras tantas que a gente sabe que a gente encontra sempre na pontal. Obrigada, viu Kelly? A Fernanda agora. Ah, essa é. Mas menino, o que a gente vê de mulher com calçado assim, só que dificilmente a gente em outro lugar encontra primeiro com essa qualidade. Porque olha como é macio, né? E esse design também você não acha em nenhum lugar. Você só acha na pontal. Cara, vou pedir pra ela ficar de frente com o pé, por favor. Olha só como ele trança tudo. Você já viu algum sapato assim? Não, eu só vi abertinho com sempre atrás. Olha só. Olha assim, então assim, ela dá um super apelo de moda, um apelo de tendência, um apelo diferenciado. E regula bem a largura do pé da gente, né? Isso, porque tem mulher que fala, meu pé é muito largo, eu não consigo achar um sapato. Então, esse é um sapato ideal. Você consegue ajustar na largura ideal do teu pé. Ficou muito bonito. Obrigada, Fernanda. E olha a cor, hein? Tem muitas cores. Mas essa cor é luxo. Agora, a Suelen, esse é no estilo daquele outro que você mostrou, do saltinho, né? Inclusive, eu tô repetindo ela, porque assim, ela fez tanto sucesso, essa sapatilha. Lembra quando eu falei pra você da estampa do tecido? Eu lembro, fica bem bonitinha. Bem bonitinha aqui, olha lá, tá vendo só? No tornozelo, olha. Olha, bem feminina, entendeu? E aí a gente também quer fazer um agrado às mulheres, porque as mulheres são maravilhosas. Essa sapatilha custa R$ 29,99. R$ 29,99 essa sandália? R$ 29,99. Mas é muito barato, hein? R$ 29,99, gente. Não paga nem a fivela, nem o tecidinho da lateral. Não paga mesmo. R$ 29,99. Muito legal. Então aproveita. Tem que aproveitar. Obrigada, Suelen. Agora o Cláudio, por favor. Ah, esse é maravilhoso. Esse é aquele de caminhada, que por aí é carésimo. Isso, exatamente. Aquele meio de trilha, entendeu? Porque as pessoas fazem muita trilha com ele. Nossa, que legal. Você anda muito assim, de repente, em sítio, essas coisas todas. Ele é ideal pra isso. Ideal, ideal. E assim, é muito legal também, porque ele tem um apelo super de moda. Qualquer garoto consegue usar, até um senhor consegue usar. Ah, todo mundo. E tem uma coisa que é fantástica, gente. O quê? Você não vai achar isso nunca. Custa R$ 49,99. Aproveita. Não, deve ficar da pé. Não, é o parque. É o parque? É o parque. R$ 49,99. R$ 49,99. Mas você sabe quanto que tá um nem de uma marca bambambam, mais de R$ 200. Mais de R$ 200. Esse é R$ 49,99. E olha que lindo. Gente, isso é muito legal. E pra caminhar, ele dá uma segurança tremenda, porque se prende bem o pé no chão. Não, e assim, de repente, você pode até levar pro seu trabalho. Se você tem um trabalho um pouco mais pesado... É, olha só. R$ 49,99, hein? Obrigada, Cláudio. Agora, Vanessa. Ah, essa é linda também. Olha que delicadeza. Essa todo mundo ama, né? Porque elas têm aquela coisa do brilhozinho. As mulheres adoram, entendeu? E olha só que linda. Olha. Parece um lacinho, uma borboletinha. Você coloca uma roupa básica e pronto, você tá bem arrumadinho, né? Bem arrumadinho. Se você também colocar uma roupa preta, levanta totalmente seu visual. E olha que detalhe lindo, maravilhoso. Dá uma olhada. Muito linda. Lembrando que essa semana a gente encontra promoção na Pontal, né? Encontra. Aproveita. Apesar que eu vou te dizer. Dia a dia o preço já é baixo. Na época de promoção, menino... É imbatível de verdade. O que você tem que fazer é correr pra uma loja Pontal mais próxima a você. Deixa eu pedir pras meninas entrarem todas. Lembrar que a gente encontra Pontal aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Se você quiser pegar o endereço da loja mais próxima a você, acesse o site pontal.com.br. O telefone de contato é 0800 17 23 55. Lembrando do cartão Pontal em 10 vezes fixas. Olá. Você pode fazer rapidinho. Só levar seu CPF, seu RG, você faz rapidinho. Que novidade é minha. Ah, eu quis deixar pro final. Vou pedir pra você segurar aqui pra mim. Gente, olha isso. Então, deixa eu te contar. Eu passei no escritório da Pontal e tava chegando. Na verdade, sim. Chegou ontem na loja isso aqui. Que lindo. Se você olhar pelas redes sociais, existe uma campanha em todos os comerciais lindíssimo desse sapato. Esse sapato é um sapato que eu apelidei de celebridades. Sapato de celebridades. De celebridades. Deixa eu mostrar aqui perto de você. Olha aqui o outro modelo. É um sapato de celebridades. Então, assim... Quanto eu já encontro na loja, Pontal? Já pode. Já tá lá. Já tá na loja? Eu tirei do escritório e trouxe. Ah, que legal. Então, assim, é um sapato de celebridades. Hoje, todo mundo quer ser uma celebridade. Então, você é uma dona de casa, se você é uma mulher, você pode ser uma celebridade do seu marido, da sua família. Tem um bom começo, mas, ó, porra porque logo acaba. Não perca tempo, não. E tá tendo uma campanha maravilhosa, né? É só você prestar atenção e ir pela Pontal que você já encontra lá. Mas não perca tempo que vai essa semana ainda. Obrigada, Cláudio. Boa tarde pra você, viu? E tô de volta.